Faltam 12 dias, 12 dias para o canal UnicFans Brasil completar um ano, mas faltam horas exibidas para o canal UnicFans Brasil cumprir a exigência de 4 mil horas, pessoal. Então, quero aproveitar essa live para fazer um pedido para vocês. Me ajudem, ajudem o canal UnicFans Brasil a atingir o objetivo para a gente poder começar a monetizar no canal, galera. Quem me acompanha sabe o quanto eu me dedico com esse canal para trazer para vocês várias personalidades bacanas para a gente conversar sobre o UnicFans, lives para a gente conversar especificamente sobre jogos do UnicFans, histórias do time. Então, galera, sorteios. Então, galera, eu quero pedir aqui encarecidamente, de verdade, me ajudem com que esse projeto possa, até o dia 14 de março, chegar nas 4 mil horas. Infelizmente, não tenho como fazer isso sozinho. Preciso de vocês. Quero realmente pedir em público a ajuda de vocês. Ah, não tenho tempo de assistir as lives. Não tem problema. Deixa rodar no celular, no computador, enquanto você está fazendo a janta, a, sei lá, estar lendo um livro. Mas, cara, ajuda ou assista. Tem muita live internacional bacana no canal. Ashley Nicole Molls, por exemplo, entende? Então, tem muita coisa legal. Então, quis aproveitar...